Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, esse é o vídeo de número 72 sobre esse livro. E vamos falar sobre o romance 65 ou dos Maldizentes. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, meu nome é Valkyria. Tomás Antônio Gonzaga redigiu vários embargos para defender-se das acusações que sofrera por estar envolvido no levante contra a coroa portuguesa, a Conjuração Mineira. Nesse poema temos as vozes daqueles que se dispuseram a falar mal daquele que em um dia era desembargador e no outro teve o seu destino mudado e estava implorando por mudança em sua condenação. Já deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e vamos observar a leitura e a compreensão do texto. Ouves no papel a pena? Agora acumula embargos a sentença que o condena, o que outrora, em altos cargos, pelo mais breve conceito, as rendas do real erário revertia em seu proveito. Assim o destino é vário, grande fim para habitantes de um país imaginário que falam por consoantes e que usam nomes fingidos. Aquilo havia mistério nas letras dos apelidos. As estrofes iniciam-se por travessão. Então temos diálogo. Temos alguém dizendo, ouves no papel a pena? Como se estivessem ouvindo Tomás Antônio Gonzaga a redigir os embargos. Com aquela pena de escrever, com a qual eles costumavam escrever naquela época. Há uma alusão ao fato de Gonzaga ser corrupto. Agora ele acumula embargos a sentença que o condena, mas outrora, em altos cargos, pelo mais breve conceito, conceito aqui é conceito jurídico, ou seja, pela menor coisa ele revertia as rendas do real erário em seu proveito, isto é, embolsava o dinheiro público. Aí já vem outro maldizente dizendo que o destino é vário, ou seja, muda, varia. Hoje você está bem, mas amanhã sua sorte muda. E vem outro comentário. Grande fim para habitantes de um país imaginário. Você sabe, Tomás Antônio Gonzaga, além de inconfidente, era poeta do arcadismo. Sonhava a habitar um lugar imaginário, na natureza, ao lado da pessoa amada, aproveitando o dia. O carpe diem, lembra? Os poetas árcades usavam pseudônimos, nomes falsos. O maldizente aqui desconfia daquele mistério de nomes falsos e diz Aquilo havia mistério nas letras dos apelidos. Tanto ler o tal Voltaire, e se não fosse o ladino capitão Joaquim Silvério, assim é vário o destino. Negro, porém, é o desterro, e há de arranjar palavreado com que se lhe excuse o erro. Tanto impôs de namorado, e agora, quando se mira, veste um mísero coitado, como lá diz numa lira. Se nas águas se mirasse, veria ralo o cabelo, e murcha e pálida a face. Voltaire é a forma aportuguesada de Voltaire, você sabe, o famoso iluminista francês, e os inconfidentes se deixaram influenciar pelos iluministas, né? A terceira estrofe traz uma crítica a essa influência, e essa crítica vem implícita pelas reticências. Tanto ler Voltaire, quer dizer, ainda bem que foram pegos, se não fosse o ladino esperto Joaquim Silvério, que foi o grande traidor, o delator do movimento. Repete-se que o destino é vário, negro, porém, é o desterro. Negro no sentido de pertencente às trevas, do inferno, onde há ausência de luz e sofrimento. Então, Tomás Antônio Gonzaga ainda há, nos embargos, arranjar palavreado, com que se excuse o erro, ou seja, com que se desculpe o seu erro. Tanto impou de namorado, em parceria, ficar ofegante, tanto sofreu como namorado nos seus versos. Você se lembra daquele poema em que Tomás Antônio Gonzaga diz que ainda é jovem? Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. No seu reflexo na água, ele ainda não se via com o semblante, cortado pelas rugas, pelo tempo. Mas há aqui, neste poema, o que um maldizente diz é que agora, quando se mira, vê-se um mísero coitado. Como lá diz numa lira, é a lira 4, parte 2. Já, já me vai, Marília, branquejando o louro cabelo, que circula a testa. Este mesmo, que eu veja, vai caindo e pouco me resta. Pois é, se nas águas se mirasse, veria agora ralo o cabelo e murcha, envelhecida, né? E pálida a face. Falta-lhe aquele desvelo de sua pastora eterna. Deveria socorrê-lo a quem dará glória eterna. Ai, que ricos libertinos! Tudo era Inglaterra e França. E em redor, versos latinos. Já se lhes foi a esperança. Mas segue com seus embargos. Quem porfia sempre alcança. Os argumentos são largos, que tem luzes ninguém nega. Mas são coisas da fortuna, que bem se sabe ser cega. Não lhe sendo a hora oportuna, perder-se-á tudo que alega. A quinta estrofe vem dizendo que o que falta a Tomás Antônio Gonzaga é aquele desvelo. Aquela atenção carinhosa da sua pastora eterna. Aqui mais uma lembrança dos poemas do arcadismo, pois os poetas fingiam que eram pastores e que viviam ao lado de suas pastoras. Um maldizente diz que ela deveria socorrê-lo, já que o poeta, através de seus poemas, dará glória eterna a ela. Pois seus textos serão eternamente lembrados e ela também. Os inconfidentes eram chamados de libertinos e já sabemos que foram influenciados pelos iluministas, que por sua vez também foram influenciados pelos ingleses. Por isso o poema diz, olha que ricos libertinos. Nos assuntos deles, tudo era Inglaterra e França e em redor versus latinos, porque eles eram neoclássicos, influenciados pela antiguidade. E se lhes foi a esperança, os inconfidentes não têm mais esperanças. Mas Tomás Antônio Gonzaga continua a redigir seus embargos. E alguém comenta que quem porfia, quer dizer, quem insiste, sempre alcança. Ao longo do texto alinham-se vários discursos diretos de diferentes maldizentes, uns se sobrepondo aos outros. Um diz que os argumentos dos embargos são largos, outro que Tomás Antônio Gonzaga tem luzes, quer dizer que ele é ilustrado, culto, ninguém nega. Outro diz, mas são coisas da fortuna, do destino. A fortuna era uma deusa romana, cega e inconstante. Portanto, atinge a todos indiferentemente, ricos, pobres e às vezes sorri para a pessoa, mas outras vezes não. Um dos maldizentes encerra o texto dizendo que a fortuna não estava em um momento favorável a Tomás Antônio Gonzaga e que tudo o que ele alegava em seus embargos seria perdido. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, romance 66 ou de outros maldizentes, espero você!